Há pouco mais de um ano foi criada uma rede de pesquisa que envolve 116 projetos e 65 milhões de reais de investimentos públicos. O primeiro resultado dessa produção científica no combate à pandemia começaram a ser apresentados nesta semana. Como o PCR que introduz um cotonete nas narinas, um teste molecular que utiliza cores na leitura do resultado foi desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás para a detecção da Covid-19. Esse foi um dos 116 projetos apoiados pelo governo no enfrentamento à pandemia. As pesquisas também envolvem uma vacina totalmente nacional, que já saiu do tubo de ensaio e se encontra em fase de testes em Camundongos, na Universidade Federal do Paraná. Essas partículas se mostraram bastante eficientes em ativar a resposta imune. Elas foram seguras, ou seja, nenhum dos animais apresentou reação adversa. Essa rede de pesquisa envolve universidades federais e particulares, institutos, hospitais e laboratórios públicos e privados que trabalham para encontrar alternativas em resposta à pandemia. No começo do ano passado, o governo federal liberou 65 milhões de reais para essas iniciativas. Nesse momento, o que nós oferecemos à sociedade brasileira é o investimento em pesquisas. Não há outro caminho que não a ciência para que encontremos as soluções para o enfrentamento das questões sanitárias e, sobretudo, de uma situação pandêmica como essa. Nós temos cientistas extremamente capacitados no país que nos dão diretrizes no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações desde fevereiro do ano passado.